Música Fala rapaziada beleza? Bom fim aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje temos aqui normalmente uma série de Pixelmon 5.0.1 né E bom galerinha, no último episódio a gente capturou mano Esse mano, esse danadinho de inconveniência desse Dragonite Shine mano Cês tem noção do que é um fucking Dragonite Shine? E não foi só isso não, a gente também capturou um tiraniter mano Na verdade a gente capturou um Pupiter né, mas... Eu vou evoluir ele pra tiraniter, mas tudo bem né E meu, então se você perdeu, vai no canal e confere, beleza galerinha E meu, se você curte essa série mano, não esquece de avaliar o vídeo com o seu like, beleza? Que é muito importante pra série e pro canal, beleza? Bom, se você não for inscrito também, se inscreve aqui no botão de inscrever-se aí embaixo e é nóis, demorou? Bom, vamos colocar aqui as plaquinhas de hoje Olha, tá acabando a primeira... Eita, o que que acendeu aqui mano? Eita, eita, eu não sei o que acendeu aqui não Tá, vamos pôr aqui as plaquinhas Vamos aqui abrir os vídeos de... Vamos entender que eu sempre pego no vídeo passado, tá ligado galera? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Becão aí Pera... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá O primeiro aqui é o João Gamer Um salve aí pra você cara Obrigado por ajudar o canal aí e apoiar Beleza O próximo aqui é o Dolin Games Será que ele já apareceu? E eu sinto que esse cara já apareceu aqui, mas mano Dolin Dolin Games, é o Dolin Eu tenho uma leve impressão que esse cara já apareceu em algum lugar Que eu já fiz essa piada Ah não, foi o Toddynho mano O Toddynho já apareceu, acho que o Dolin também já mano Vixe Será mano, não sei O Dolin já apareceu Vixe, vários bagulhos já apareceu aqui né mano Que engraçado Caraca Que engraçado, beleza Bom, vamos lá pro próximo aqui E o último aqui é o Lucas Gamer Beleza Muito obrigado aí por ajudarem o canal, beleza E bom, galerinha, no episódio passado Eu falei pra vocês que eu iria colocar um Arceus se vocês quisessem E eu vi que muita gente quer que eu adicione o Arceus Porém, galerinha Tipo assim, dá pra mim colocar, mas ele não é oficial do Pixelmon, tá ligado Não vai ser tipo, compatível certinho Pode ser que algumas coisas buguem, alguns Pokémons buguem Então meu, comentem aí embaixo se vocês querem realmente e coloquem, beleza E outra coisa galera, eu tava vendo alguns fóruns de Pixelmon E eu vi mano, que realmente na próxima atualização vai ser mais fera que essa Mano, se for a verdade, tudo que eu vi, tá ligado Mano, vai ter mano, pau que é de álgue, é Darkar Tá ligado, vai ser um bagunho sinistro, mano Eu espero que seja tão legal quanto a atualização que teve Tipo, Lachos, Lachias, é... Tem que colocar mais... Dirat, Azelf, meu Sprite, tá ligado Teve tudo esses lendários novos Deoxys, entendeu Então mano, eu espero que venha, mano, esses lendários muito feras aí, beleza Mas bom, galerinha, vamos começar a upar então o meu Dragonite Eu quero começar a upar ele, né mano E também o meu T-Laniter, mano Porque eu acho que vai ser duas, dois caras que eu vou colocar na minha equipe aqui, tá ligado Ainda não sei no lugar de quem que eu vou pôr, porque mano Fala pra você que a minha equipe tá bem complicada de escolher Porque, olha, ó, eu tenho o Mewtwo, mano O Mewtwo é certeza que ele vai estar na minha equipe, entendeu Ó, tipo, ele tá com quase 400 de Special Attack Bem provável que ele... Que ele vai ficar na minha equipe com certeza, tá ligado Não tenho nem dúvida, é o meu principal Pokémon Beleza Aí o segundo, eu acho que eu vou pôr a Latias Mas mano, eu acho ela muito fraquinha, mano Tipo, qualquer porradinha ela já morre, tá ligado Qualquer lendário eu matei ela, tipo, em um, dois hits Então, bem provável que eu vou colocar outro Pokémon no lugar da Latias ou do Latias Tipo, um dos dois Porém, eu tava pensando no seguinte Já que o meu Latias, ele é o quê? Ele é low nele, né, esse daqui Ele é low nele Então, os ataques dragões nele são muito fortes Tava pensando em, sei lá, colocar um Outrage E, sei lá, mano Usar ele, tá ligado Então, eu não sei ainda se eu vou usar o Latias e a Latias Tava pensando, mano, em ir atrás de um Deoxys, mano Sério Eu tava muito pensando em ir atrás de um Deoxys Porque, velho, tô precisando, mano Sério, eu tô precisando Tá precisando mesmo aqui nessa equipe E, meu, se eu conseguir colocar o Arceus Podem ter certeza que o Arceus vai ser aqui, ó Aqui, ó Na primeiro lugar, velho Sério Porque eu quero muito ele, mano Quero muito, 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 muito Então, eu vou ver hoje Eu vou ficar estudando hoje Ver se eu consigo colocar aqui certinho Sem nenhuma incompatibilidade, tá ligado? Porque eu acho que não vai dar, não Eu acho que quase, mano É 99% da chance que eu consigo colocar Demorou, galera? Então, mano, eu vou fazer o seguinte Deixa eu recuperar a minha Master Ball que eu perdi ontem, mano Porque eu perdi uma Master Ball Pra quem não sabe Pegando o meu Dragonite Shine, né, mano Beleza, já matamos um Vamos ver, eu consigo levar todo mundo com o Mewtwo Vamos lá, Deoxys Shadow Ball Beleza Outro Shadow Ball Falou, demorou Nossa Aura Sfera, velho Boa, ele vai me arrebentar Nem, arrebentou um pouco Outro Aura Sfera Boa Aqui Boa Boa, boa E ligou um High Quad Agora, Recover Não, não, não Recover Beleza Boa, boa Mais um Recover Não, não, não Boa, 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 boa Mais um Recover Vai Ótimo Agora, ó Shadow Ball Ixi, nem foi forte Psyche Então Ixi, tá dormindo Tá dormindo, tá dormindo, tá dormindo Vai Psyche Beleza Agora o Sfera Demorou Vamos lá, vamos lá Agora os Aptos Psyche Ótimo Esse Apto dele é muito forte, mano Sério Agora um Red Eyes Beleza Mais um aqui Ai Doeu Machucou 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 Beleza Agora mais um E pum Matou Nossa, não Oh, o Red Eyes É tanque, né, mano Oh, o Red Eyes É muito tanque Beleza, ganhei Ganhei É Master Ball Beleza, tamo junto Mano, então vocês viram que o Mewtwo, mano Vai ser essencial, né, galera Vai ser essencial Não tem nem como eu tirar ele do meu time, velho Porque, velho Ele leva um time de lendários Sério Ele leva um time de lendários, mano É impressionante, tá ligado É impressionante O que esse cara faz, mano É beleza Bom Vamos começar, então A treinar o meu Os meus Pokémons, mano O Dragonite, mano Ele não veio tão legal A natureza dele Mas ele é shiny, tá ligado Ele é shiny, mano Ele tem 189 Nossa, ele é ruim, mano Ele é ruim, mano Ô, louco, tio Ele tem 189 Só de De ataque, mano Que tipo, pra quem não sabe Dragonite Eu gosto de fazer Dragonite Voltando pro dragão, tá ligado Tipo Outrage Dragon Dance Esse negócio E esses ataques são Coisa Nossa, eu não gostei dele não Vou trocar, mano Ixi, sério, meu Não curti ele não Não, tipo Aqui Não foi meu ombro Olha dócil Beleza E se eu fizesse um time Assim, mano Ia se ruxar Um bagulho assim Ia ficar OP, né Ia ficar OP Não, mas não Não, não Eu preciso de um lendário novo Mano, a qualquer custo Eu preciso de um lendário novo A qualquer custo, mano Tipo, esse roll Roll veio ruim Veio horrível Eu não vou usar ele A cara devorir Pode ser que a gente use Depois, né Mais pra frente Quem sabe, tá ligado Não sei Não sei Deixa eu ver aqui Ó, o Lattes Eu não vou usar Esse do lado de dentro Eu acho que não vou usar, não Ele é relaxado Esse Será que é o que? Gente, esse daqui é o que? É Todos são horríveis Dá pra mim usar o meu rio, cara Dá pra usar o meu riolo Dá pra usar o meu riolo também Não sei, velho Eu preciso de um Eu preciso de algum Pokémon aqui, mano Pra esse lugar aqui no time, tá ligado? Na verdade, o meu time Que eu tô querendo fazer até agora É isso, tá ligado? O resto não tá nada confirmado no meu time O meu time até agora tá assim, velho Tá esses três Que eu acho que é certeza Que vai ficar no meu time E Esse Raikwaza vai ficar Porque eu não tenho mais nenhum outro Raikwaza Porque eu não gosto muito dele não, mano Tipo, ó Ele aumenta o Special Attack E... O Outrage é físico, tá ligado? Isso aqui é complicado Tá ligado? Então eu não sei o que eu vou fazer, não Tô vendo aqui o que eu vou fazer ainda no meu time, mano Sério Eu precisava de um Pokémon mais tanque Falar pra vocês, velhinha Sério Eu precisava, sei lá De um... De um Regigigas De um Regi Ice Não sei, velho Eu precisava de um Pokémon novo O meu Kyogre bugou aquele dia, né, mano Infelizmente Bugou Então, velho, ó Esses daqui são os meus Pokémons, mano Deixe nos comentários Qual que eu devo colocar? Tipo, fala Fazer aí essa A liciçadinha que eu devo usar Demorou? Então, mano O Luger também não é bom, né, mano Ele é o Special Attack É É, o meu Grange Eu podia colocar ele também, né Podia... Eu vou usar isso daqui por enquanto Vou usar isso daqui por enquanto, eu acho Mano Eu acho que tá ótimo Por enquanto tá bom, eu acho Tudo bem que o Grange Não tem quase nada de vida, né, mano Que o Rayquaza no level 90 Tem mais vida que ele, tá ligado Meu Deus Tá, tudo bem Acontece, acontece, acontece Deixa eu ver um negócio Hum... Não, 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 não Night Slash Hum... Não, não vou trocar, não Hum... Mano, nossa Todos os ataques do Rayquaza É coisa, né, mano Hyper Voice Special E se eu colocasse um ataque Special nele Será que ia ser bom, mano Não sei Depois eu vou testar, mano Depois eu vou testar, sério Depois eu vou testar E ver o que que dá isso daqui, mano Vamos ver, né Eu espero que dê bom, mano Espero que dê bom, mano Porque sei lá Tá complicado Fazer uma equipe assim, mano Sério Tá complicado Mano, pra liguei Nossa, tá muito Zika, né, mano Olha isso Olha a textura dele, mano Que louco que ele tá, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Tá muito louco a textura dele Sério, mano Sério, 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 sério Sério, sério, sério Tá muito louco a mesma textura desse cara Mas, bom, galerinha Eu vou deixar pra vocês decidirem Qual vai ser a minha equipe Então, mano Façam a minha equipe aí embaixo E, mano Os pokémons que mais forem votados por vocês Eu vou colocar aqui na minha equipe Demorou? Então, velho Então, eu quero ver todo mundo fazendo a equipe Porque, mano Os pokémons mais votados eu vou colocar Demorou? Então, é isso aí, galerinha Se você gostou, sabe Deixe seu like Se inscreve aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal Se inscreve no canal Se você não for inscrito E me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, beleza? Então, é isso aí Eu conto com a avaliação de todos Um beijo pra vocês Um abraço E tchau, tchau E comenta se quer que coloque o ar sol ou não Tá, tchau, tchau